Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, né? Eu sou o John aqui da área de carreiras da substituição. E é um prazer receber vocês em mais uma edição da Feira Virtual de Estados Empregos. A gente chegou na hora da nossa última live. E agora é para fechar com chave de ouro, hein? Quero saber quem estava esperando aí. Já bota aí no chat de qual estado que você é, qual curso que você faz, tá? O que você está esperando dessa live que a gente quer saber? E antes de começar, gostaria de agradecer ao Damião, o nosso intérprete, que está trazendo mais acessibilidade aqui para a nossa live, né? Obrigado, Damião. E para começar, aproveitando, eu já vou me descrever, tá bom? Eu sou o John, eu sou branco, eu tenho barba, cabelo castanho para o lado, estou de camisa azul, azul, e tenho umas tatuagens, tá, galera? E continuando, vocês sabem que a área de carreiras, ela está aqui, né? O objetivo dela é para fazer a ponte, de fato, né? Com alunos, com o mercado de trabalho, tá? Então, a gente quer impactar o desenvolvimento, a preparação das pessoas que desejam se inserir, se recolocar, fazer uma transição ou até progressão na sua carreira, tá, gente? Outro ponto, a feira virtual é gamificada, e a sua ação aqui, cada ação, a sua participação aqui na feira, né? Gera pontos. E os que mais pontuarem vão concorrer a alguns prêmios aí bem bacanas aqui, que eu estou doido para ganhar também, ó. Cadeira de escritório da Elemente, voucher de viagem da Búzia para todo o território nacional, voucher de 500 reais que o Clube do Aluno, que é nosso parceiro, né? A gente disponibilizou junto com a Netshoes e camisas da sua instituição de ensino em parceria com a Reserva Inc. Gente, está demais, né? E, além disso, vocês vão ganhar 10 horas a ser, tá, galera? Que vão ser concedidas ao final da feira. Então, quando acabar a feira, a gente tem um prazo aí ainda que vai ser computado automaticamente, vai aparecer para vocês aí no sistema, tá? No CIE de vocês, então podem ficar tranquilos, tá bom? E lembrando, ao final aqui da palestra aqui, a gente vai pegar algumas perguntas. É só vocês perguntarem no Q&A, tem um botão aí, ó, Q&A. Perguntem por ali, porque aí fica mais fácil da gente filtrar. E é interessante, gente, botar o nome de vocês. Então, por exemplo, eu, se fosse perguntar, eu ia botar Jonathan, Rio de Janeiro, né? Pergunta é essa, entendeu? Para a gente conseguir filtrar aqui e falar o nome de vocês aqui na live também, que é bem bacana, tá bom? Gente, chegou a hora. A nossa última live, como eu disse, a gente ia fechar com chave de ouro e eu falei sério. Então, o tema de agora é sobre soft skills, o que são e como desenvolvê-los na carreira profissional. Para falar desse tema, ninguém, ninguém mesmo, tá? Melhor do que a Cris Egert, que é coach executiva de performance, carreira e liderança. Cris, seja muito bem-vindo à nossa sétima-feira virtual de estágios e empregos. E agora é com você. Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês para a gente bater o papo sobre esse tema que é tão relevante aí para o mercado. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma apresentação para facilitar a retenção dos conhecimentos. Então, eu quero iniciar compartilhando aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Tá ok? Diz aí, John. Tá sim, tudo certinho. Tá ótimo. Muito obrigada. Vou transitar aqui. Então, eu sou a Cristiane Egert Ribeiro. Eu também tenho a pele branca, o meu cabelo é pintado mais claro. Tô usando um óculos por salmão. Tô com um batom mais marcante, né? Uma cor mais vermelha. E eu tô com um blazer azul. Então, é uma satisfação, uma honra de estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse tema tão relevante que é soft skills, como o que são e como desenvolvê-las. Então, para que vocês me conheçam um pouquinho mais, o meu propósito de vida é contribuir para que o conhecimento seja a fonte de autoconhecimento, de protagonismo, de crescimento. De forma que o desenvolvimento de profissionais e empresas impactem na construção de um mundo ainda melhor para viver. Eu acredito firmemente nisso. Eu sou psicóloga de formação. Sou formada há 23 anos. Depois eu fiz uma especialização em gestão estratégica de pessoas. Depois, formações em coaching. A formação básica, coaching para executivos. Depois, o master coach. Depois, coaching e liderança que eu realizei na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Também tenho a formação em design thinking, que é uma abordagem para criatividade e inovação. A última formação que eu fiz de conhecimento mais aprofundado foi conselheiros de administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu sou empreendedora. Tenho a Christiane Egert de desenvolvimento profissional. E trabalho na área de gestão de pessoas há 23 anos. Então, trabalhei como consultora interna, externa, em diversas empresas. Trabalhei com todos os subsistemas de gestão de pessoas. Recutamento e seleção, diagnóstico organizacional, pesquisa de clima, implantação de planos de carros, carreiras e salários, participação nos lucros e resultados, e treinamento e desenvolvimento. E aí, pertinho dos meus 40 anos, eu tomei a decisão, então, de migrar e de empreender. Nós realizamos, então, coaching executivo de performance, carreira e liderança, de uma maneira individual ou coletiva. Trabalhamos muito forte com o desenvolvimento de líderes. Também com o team building, que é o fortalecimento, a construção de times, e também com capacitações pontuais e palestras. Então, isso é um pouquinho do meu fazer. Nós estamos no mercado desde 2015 e realizamos, então, desenvolvimentos personalizados de acordo com as necessidades das empresas. E nós temos muito forte os nossos valores, que é o conhecimento atualizado, apoiamos bastante o autoconhecimento e o protagonismo, acreditamos muito na construção de relações éticas e de confiança, e acreditamos firmemente na sinergia entre propósito, autorealização, responsabilidade, efetividade, afetividade e felicidade. A gente entende que tudo isso combina. Seguindo aqui um pouquinho de nós, aqui tem algumas marcas que são nossos clientes. Só para vocês terem uma ideia de que nós atuamos tanto em empresas de prestação de serviços, trabalhamos também com indústria e varejo. Então, mais para vocês terem essas informações. E o convite é que a gente possa trocar, embora tenha aqui uma apresentação, eu gostaria muito que a gente pudesse trocar informações, eu gostaria de entregar aquilo que vocês estão buscando. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Também é muito bem-vindo se vocês mantiverem a câmera aberta, para a gente poder interagir melhor. O que a gente vai trabalhar, então? A diferença de hard skills e soft skills, a gente já vai chegar lá um pouquinho falando sobre isso, como trabalhar um plano de desenvolvimento individual e como desenvolver competências, a importância do autoconhecimento nesse processo, quais são as soft skills mais desejáveis no mercado, e como a gente pode começar um desenvolvimento hoje, a partir de agora. Então, é o que vem por aí. Opa, só um minutinho, gente. Eu estou com duas telas. Perdão. Pronto, apareceu, Cris. Ótimo, obrigada, John. Ótimo. Então, seguindo aqui... O que são competências técnicas e comportamentais? Então, competências técnicas também são conhecidas como hard skills, que são os conhecimentos específicos, os conhecimentos especializados, que está muito baseado naquilo que a gente adquire através de uma formação profissional, através de curso profissionalizante, de uma graduação, de pós-graduação, de cursos técnicos, curso superior, e que nos permite, então, atuar em determinadas funções. Geralmente, os profissionais, eles dão bastante atenção a essa atualização, e, de fato, isso é muito relevante. Conhecimento, ele se transforma muito rapidamente, então, nós precisamos manter esse compromisso de consumir conhecimento para que, de fato, a gente possa agregar valor e que isso garanta a empregabilidade dos nossos conhecimentos. Cada vez mais, a gente reconhece que o futuro do trabalho mostra que, talvez, os empregos formais, eles sejam extintos. Então, cada profissional vai precisar gerir a sua carreira e vai empregar os seus conhecimentos, talvez prestando serviços para uma empresa ou para mais de uma empresa. Então, observem o quanto nós precisamos nos desenvolver para poder atender a essa realidade. Então, o que é interessante nas hard skills é reconhecer que quanto mais a gente aplica o nosso conhecimento, mais a gente aprimora o desempenho, que a repetição leva à perfeição e que a experiência, ela pode gerar uma certa desatenção. Porque aquilo que a gente domina, muitas vezes, a gente está tão concentrado que acaba entrando no piloto automático e aí que a gente tende a cometer falhas. Então, a gente precisa entender qual é o impacto dessas falhas para que a gente possa se manter atentos no momento em que a gente está executando. Então, isso é hard skills e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as soft skills, que são as competências comportamentais. Elas são muito valorizadas no mercado de trabalho. O que mais nós ouvimos falar é que as pessoas são contratadas em razão das suas competências técnicas e estão desligadas em razão das suas competências comportamentais. Isso é algo bem relevante que a gente precisa considerar. Por quê? Aprender conhecimentos técnicos, nós temos uma capacidade de aprender com mais rapidez do que as competências comportamentais. Porque o comportamento é algo que geralmente é muito arraigado no indivíduo. Então, nós precisamos nos conhecer para então a gente identificar no que a gente precisa melhorar e é aquilo que a gente precisa crescer cada vez mais e é aquilo que a gente precisa minimizar ou melhorar ou reduzir. Então, isso é o que vai garantir que a gente possa se destacar do mercado. Quando a gente fala de soft skills, é importante a gente reconhecer que são habilidades, então, sociais e que são utilizadas no nosso dia a dia. e isso se evidencia nos nossos relacionamentos. Dentro do nosso trabalho, no mercado de trabalho, isso vai ser perceptível no relacionamento com os clientes externos e também com clientes internos. Os clientes internos, então, são os colaboradores, são os nossos colegas de trabalho. São habilidades altamente desejáveis e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, quais são o ranking das atividades, mas hoje cada vez mais a gente fala da importância de saber se relacionar, da inteligência emocional, da flexibilidade, da empatia, da sensibilidade interpessoal, de ser resiliente, de trabalhar em equipe e dessa capacidade de aprender constantemente. A comunicação também é uma competência muito relevante, principalmente porque nós estamos modificando, inclusive, a nossa forma de nos comunicar. Então, nós precisamos aprender a nos comunicar também nesse ambiente virtual. O comportamento de adaptação, a resolutividade, a abertura a mudanças, transmitir conhecimentos, trabalhar em equipe, também são competências comportamentais muito importantes para que a gente possa crescer na carreira. Elas são adquiridas, então, ao longo da vida e a gente precisa, quanto mais ampliamos o autoconhecimento, mais a gente se desenvolve e também a gente se desenvolve através dos feedbacks. depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui, então, a gente destacou mais, reforçando algumas competências importantes, então, no momento atual. Aqui nós temos uma imagem uma imagem que nos permite comparar as diferenças entre as competências técnicas e as competências comportamentais. Então, competências técnicas é sobre saber fazer. Então, a gente faz um treinamento e a gente se torna hábil naquilo. Vamos pensar, eu vou fazer um curso de Excel. Pode ser o básico. Eu vou fazer o curso e muito provavelmente, ao fim desse curso, eu já estarei a desenvolver planilhas, a utilizar esse recurso. Claro que, quanto mais a gente desenvolve e utiliza esse conhecimento, mais a gente se torna, então, habilidosos. Então, as hard skills é sobre aprender, executar e se tornar mais habilidoso. Então, a proposta é que a gente possa refletir quais são as minhas qualificações técnicas, o que eu sei fazer e o que eu preciso aprender para conquistar o lugar que eu desejo. E as competências comportamentais ou soft skills é sobre saber ser. Então, nós passamos por um processo de desenvolvimento. Significa que a gente precisa aplicar, aprimorar, adaptar o nosso comportamento. Então, reflexões que podem nos ajudar nesse sentido é como eu me comporto no trabalho, como as pessoas reagem ao meu comportamento, quais são os meus pontos fortes e o que eu preciso aprender para conquistar o lugar que eu desejo. Quando eu me referi, gente, ao trabalho, independente se a gente está num processo de estágio, qual é a fase da carreira que nós estamos, tá? Gostaria que a gente pudesse entender nesse relacionamento com o mercado. Inclusive, com trabalhos voluntários, tá? São comportamentos que são desejáveis nesses ambientes. Como eu trouxe para vocês, cada vez mais a valorização das soft skills cresce. Então, o mercado quer identificar como você se comporta, porque quanto mais o seu comportamento for predisposto a se adaptar ao propósito da organização, aos valores da organização, isso significa que você se torna mais competitivo para o mercado. Por isso, é tão relevante desenvolvermos as soft skills. E aí, gente, eu trouxe um videozinho que tem aqui em torno de quatro minutos para a gente se sensibilizar com o tema. Então, eu proponho, então, que a gente assista com atenção, façam alguns registros, depois, se quiserem fazer comentários, também serão bem-vindos. O que é o seu estilo de gestão? O que é o seu estilo de gestão? Passionate. Passion. Passion. E o que é o seu maior fracasso? Estudor. Estudor. Estudor, eu acho. Ok, dê-me uma razão por que eu deveria contratar você. Porque esporte é minha passion. Eu estou muito apaixonado sobre o futebol. Eu realmente amo o futebol. Quando você está procurando um trabalho ou um entrevista, se você se sente bem. If you feel good. Hi. Hello. How are you? Pinting on that out. Ok, Reens. Ok. E então você gostou quando estávamos caminhando mão em mão? Isso me fez sentir confortável, sim. Ah, interessante. Nós vamos ver o que acontece. Obrigado por muito tempo, por favor. Ok. Obrigado por muito tempo. Obrigado. Ok. Obrigado. Obrigado. Eu estou bem. Eu vou beber um pouco de água em um minuto. Ok, você diz não. Se estamos falando sobre dinheiro, como dinheiro você acha que você gostaria de ter em posição? Ah, a última vez que isso aconteceu, foi um disco. Um disco dia? Fire and passion, ou cold and calculado? Eu diria que cold and calculado, porque... Lá resposta. Fire and passion. Outra pessoa se infecta por mim, você diz assim. Você acha que eu estou infectado agora? Nós precisamos ir. Vamos, simon, Mr. Ross, por favor. Vamos, nós precisamos ir. Vamos, simon. Missing hands here. Can you help us, please? Can you help us, please? There is a fire or something. We have a cap here. Sir. Take this one. Take this one. Okay, wait back. Okay, he's okay. Okay. We have a cap here. A CIDADE NO BRASIL 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 E é interessante porque ele tenta manter a entrevista e algumas pessoas mantêm as respostas, e aquele pré-selecionado é aquele que demonstrou muito mais habilidade em lidar. Então ele afrouxa o nó da gravata, ele faz aquela massagem, aquele movimento com os pés, para circular o sangue, para evitar um ataque cardíaco. E o que é interessante é na hora que ele está saindo e está apoiando o entrevistador, ele diz que a última vez que isso aconteceu foi numa balada. E ele, o candidato, olha e diz numa balada. Então ele está querendo saber mais e não demonstrou em nenhum momento um julgamento. Meu Deus, mas você é tão maduro, indo numa balada? Então isso muito provavelmente é o que fez ele ser pré-selecionado. E por último, que foi o candidato escolhido, que demonstrou então uma rapidez de adaptação. Ele olhou como as pessoas estavam se comportando, fez o mesmo movimento e chamou com muito entusiasmo, pedindo para a pessoa, enfim, se jogar para ser salva do incêndio. Então, observem, gente, o quanto que nós não estamos preparados para uma entrevista assim. Nós precisamos é preparar o nosso comportamento para que a gente possa nos sair bem, né, nos processos de entrevista, tendo um comportamento muito genuíno, né? E outra pergunta que eu quero propor aí, para que a gente possa refletir, é de quem é a responsabilidade do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento das competências comportamentais ou das soft skills? É de uma empresa empregadora ou é do profissional? Então aqui eu trouxe para a gente refletir, quando a gente pensa em empresa empregadora, realmente cada vez mais as empresas reconhecem a necessidade de investir e algumas ainda se questionam, mas vale eu treinar, né? Desenvolver a pessoa e depois ela sair e levar esse conhecimento. E o pior é não treinar, é ter alguém que não esteja desenvolvido e apto para realizar, então, os processos e representar muito bem a marca. Então, de fato, tem uma parte que é a responsabilidade da empresa investir no desenvolvimento e isso é uma competência da liderança, é uma competência da organização poder contribuir com o desenvolvimento da carreira dos profissionais que fazem parte, então, da sua estrutura e que podem realizar isso através da elaboração conjunta com o profissional de um plano de desenvolvimento individual. E também a gente pode pensar sobre a responsabilidade dos profissionais como uma atitude positiva de quem traz para si a responsabilidade de gerir a sua carreira, ao invés de delegar o seu crescimento para outras pessoas, para uma marca, para o mercado, que ela possa assumir. E, a partir disso, investir em conhecimentos, em desenvolvimento de habilidades, para que ela possa, então, se destacar no mercado e garantir o crescimento da sua carreira. E também reconhecer que nós temos essa oportunidade de construir o nosso plano de desenvolvimento individual. Também podemos nos desenvolver consumindo leituras, filmes, cursos, cursos online, cursos pagos, cursos gratuitos. Então, hoje nós temos muitas possibilidades. A questão aqui é reconhecer a capacitação como um investimento que sempre vai ter retorno, é um retorno garantido, é algo que a gente não perde. Então, eu vejo que isso é bem relevante. Está transitando os slides, não é, John? Está sim, está tudo certo. Jóia, muito obrigada. Então, como eu trouxe para vocês, é possível a gente realizar um plano de desenvolvimento individual por iniciativa própria, se a gente não estiver fazendo parte de uma empresa e se ela não tiver essa prática. Então, o que é um plano de desenvolvimento individual ou um PDI? É um planejamento que tem a finalidade, então, de a gente atingir metas a curto, médio e longo prazo, e estão muito relacionados ao impacto que nós queremos na nossa carreira e na nossa vida pessoal. Se trata de um roteiro para conquistar o desenvolvimento de competências. Qual é a vantagem, o benefício de nós realizarmos um PDI de gerivo? É manter o foco, é ser estratégico para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Então, aqui, gente, nós temos uma sugestão de estrutura. Nós podemos pensar quais são as competências que a gente quer desenvolver, como, o que eu posso fazer para desenvolver, quem ou o que pode fazer para me ajudar a chegar lá, como eu posso pedir ajuda, como essa competência vai me ajudar a atingir esses objetivos, por que isso é importante, o como ela vai ajudar, porque isso inspira o entendimento do porquê. Qual é o sentido de desenvolver essa competência? Então, isso pode nos ajudar a lembrar da importância de investir. E sucesso, gente, na carreira, ela está ancorada na consistência de comportamentos. Muitas vezes a gente se engana entendendo que nós vamos evoluir se nós estivermos motivados. Então, é um risco a gente responsabilizar a nossa motivação, porque hoje eu posso acordar motivado para estudar, para me desenvolver, e amanhã eu posso não estar. E se eu ficar na dependência disso, eu posso perder tempo. Então, o que garante é a consistência. Eu já não estou com muita vontade, mas eu preciso. Isso é importante para o meu momento atual e futuro. E também, quanto tempo eu vou desenvolver essa competência. Então, aqui a gente tem como uma tabela, e a gente vai colocar essas perguntas, e aí o prazo, e ali a gente vai registrar. O que é importante, gente, eu vou disponibilizar todo esse material para vocês, tá? Hoje a gente tem um tempo que é mais restrito, mas vocês vão ter acesso. E aqui também a gente tem um outro modelo de PDI, que tem mais campos de preenchimento, e a ideia é sempre a gente pensar qual é o nosso momento da carreira, quais são os meus objetivos de desenvolvimento, quais são os meus pontos fortes, os meus pontos a desenvolver, quais são os feedbacks que eu recebo das pessoas com as quais eu convivo. E aqui a gente também tem abas, né? Quais são os objetivos de desenvolvimento, o que vai indicar que eu estou me aproximando dos meus objetivos, quais são as ações que eu vou empreender, qual é o prazo para iniciar e qual é o prazo para concluir. Então, é importante eu lá acompanhar, porque dessa forma eu garanto atingir esse objetivo. E, por fim, a última aba, quando a gente estabelece um prazo, eu posso comparar o estado inicial com o estado final, o estado desejado. Com essas perguntas, o quanto eu me mantive alinhado com os meus objetivos, o quanto eu avalio a minha evolução, como eu avalio a minha evolução durante esse PDI, e quais foram os feedbacks que eu recebi a partir desses comportamentos aprimorados que eu empreendi. Então, aqui eu quero reforçar, gente, qual é a relevância de desenvolver as soft skills e de realizar um plano de desenvolvimento individual. É realmente a gente adquirir experiência, desempenho e reconhecimento. Dessa forma, eu aprimoro o meu comportamento e contribuo com a manutenção do meu trabalho e o gerenciamento da minha carreira. Isso também tem impacto no aprimoramento dos relacionamentos, que vai gerar também reconhecimento e crescimento. Então, o que nós estamos aqui é reforçando o porquê. Por que nós devemos investir nisso? Como que a gente pode definir os objetivos do PDI? Então, nós podemos, através da ampliação do autoconhecimento. Então, assim, gente, é fundamental. Quanto mais eu me autoconheço, mais eu vou reconhecer aquelas características que eu já domino, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu me destaco naturalmente. E isso é muito importante, por quê? Porque aquilo que nós somos mais, desempenhamos melhor, geralmente são comportamentos, características que são mais naturais. E o fato de serem naturais, nós temos uma tendência a desvalorizar. Porque nós temos uma crença muito arraigada de que o que garante o sucesso é o sofrimento. Então, não, se eu não faço esforço, então isso não é tão importante. Por isso, é interessante a gente saber qual é a percepção das outras pessoas com relação aos nossos comportamentos, porque geralmente é aí que a gente vai descobrir quais são os nossos pontos fortes. Então, eu preciso saber os pontos fortes e crescer cada vez mais nisso. E reconhecer aquilo que eu não sou tão bom. Vamos pensar que eu sou imediatista, tenho a tendência a esse comportamento, eu me frustro rapidamente, então eu vou precisar melhorar nisso. Eu vou precisar melhorar a minha capacidade de adaptação, minha capacidade de ter resiliência, de sofrer pressão e lidar com isso. Eu preciso desenvolver a minha inteligência emocional. Dessa forma, a gente cresce. O que normalmente acontece? Eu sou boa em algumas coisas, não sou tão boa em outras, e eu fico sempre tentando melhorar aquilo que eu não sou tão boa. Isso gera um resultado de um profissional mediano, para não dizer medíocre. Por isso que é esse movimento. Então, eu posso fazer isso me autoavaliando, observando como as pessoas agem e reagem aos meus comportamentos, e também, especialmente, quando eu estou aberto a feedbacks. Então, eu devo perguntar para as pessoas com as quais eu convido. Seja no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, no ambiente escolar, em estágios, em trabalhos voluntários, em alguma atividade extra que a gente realize. Como as pessoas me veem? Também é possível fazer através de ferramentas de análise de perfil comportamental. Hoje tem muitas ferramentas gratuitas, e também as instituições acadêmicas geralmente nos apoiam nisso. Em ferramentas que vão nos ajudar a aprimorar essa auto-percepção. Então, mais uma vez, gente, eu vou investir tempo porque isso é relevante. Quanto mais eu me auto-conheço, isso amplia a minha possibilidade de me auto-desenvolver, e é isso que garante o crescimento e o gerenciamento da minha carreira. Então, para que a gente possa se desenvolver, fica aí a sugestão, leiam e aprendam constantemente, percebam os familiares e os amigos como aliados do seu crescimento profissional, melhorem constantemente os relacionamentos, a comunicação, façam a gestão da sua carreira, aprendam constantemente, nós precisamos resistir à ideia de que nós já sabemos o que nós precisamos para fazer o nosso trabalho. A nossa sociedade, pelo advento da comunicação, da tecnologia, da informação, ela evolui muito rapidamente. Então, os nossos conhecimentos, eles podem, sim, se tornar obsoletos. Então, aprender constantemente, se atualizar, a gente nunca vai parar de estudar. A gente precisa fazer cursos de graduação, cursos de extensão, mais de uma graduação, nós precisamos realmente investir. O conhecimento é o maior investimento que nós podemos fazer. Também é importante ter equilíbrio nas áreas da vida. A gente precisa cuidar da nossa saúde, da nossa espiritualidade, dos relacionamentos sociais, dos relacionamentos amorosos, da família, atividade física. Isso tudo vai nos ajudar a ter mais bem-estar, mais satisfação, e isso vai impactar, sim, na nossa produtividade. E fica aí também a sugestão de criar e de gerenciar, então, o seu plano de desenvolvimento individual. Aqui, gente, nós trouxemos as soft skills para os profissionais até 2025. Aqui são as competências que foram elencadas pelo Foro Econômico Mundial. Então, aqui a gente tem 15 competências, soft skills. Pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa, resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, liderança, uso, monitoramento e controle de tecnologias, a programação, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, raciocínio lógico, inteligência emocional, experiência do usuário, ser orientado a servir, o foco no cliente, análise e avaliação de sistemas e persuasão e negociação. E também a gente trouxe a título de informação, quais são as competências valorizadas para o ano de 2023 pelo ranking lá da VOCSA. Então, aqui a gente tem 10, que é comunicação, relacionamento com o cliente, planejamento, gestão do tempo, gerenciamento de projetos, pensamento analítico, adequação às normas do compliance, trabalho independente, relacionamento interpessoal e flexibilidade. Trabalho independente está muito mais relacionado, gente, à autorresponsabilidade, que cada indivíduo procure ser autônomo nas suas atividades, é conseguir reconhecer qual é o meu nível de alçada, de tomada de decisão, e eu posso ter autonomia quando eu reconheço quais são os impactos das minhas ações. Então, para que eu possa ter um trabalho mais independente, eu preciso ter uma visão sistêmica e estratégica ampliadas. A visão sistêmica, a gente pode imaginar aquela... Quando a gente faz aquela brincadeira de colocar as peças do dominó em pé, quando a gente toca numa, isso reverbera, isso faz com que, isso impacte com que as demais caem. Então, é exatamente isso. Eu preciso entender, dentro daquilo que eu faço, como que o processo chegou até ali, quem são os meus fornecedores no processo, qual é a parte do processo que eu participo, e depois, para quem eu entrego esse processo, qual é a continuidade. Eu preciso ter uma visão mais ampliada, e essa visão estratégica é entender o negócio da empresa que eu faço parte. Isso é fundamental. A gente precisa quebrar essa visão de que eu preciso só trabalhar na minha caixinha, é algo bem específico. O que a carreira hoje exige é um comportamento especialista, ser especialista naquilo que nós estamos trabalhando, nós precisamos dominar, nos atualizar constantemente. E também nós precisamos ter autoliderança, autogestão, é inspirar as pessoas, estimular as pessoas, é ter atitude de gestão, mesmo que não seja legitimado pelo crachá ainda. Então, isso também é muito desejável para o mercado. Então, gente, para ficar um pouco mais palpável, como que a gente pode, então, desenvolver as soft skills? E aqui a gente separou, de acordo com aquelas soft skills, algumas, para que a gente pudesse dar mais informações para vocês. Então, por exemplo, como que eu posso desenvolver o pensamento analítico, crítico e atitude de inovação? Então, aqui a gente tem como desenvolver, como que eu vou exercitar esse pensamento crítico, desenvolver a criatividade. E criatividade não é uma ideia milionária, é aquilo que eu faço, é buscar fazer melhor a cada dia. Então, o que a gente pode modificar nesse processo que vai agregar valor a um resultado? Como que eu posso realizar esse processo em menos tempo, com menos recursos materiais ou menos recursos de pessoas? envolvidas no processo. Então, eu preciso me responsabilizar por isso. Se eu realizo um processo, eu tenho capacidade de criticá-lo, de contribuir com sugestões, para que a gente tenha essa atitude de melhoria contínua. Desenvolver essa competência é fundamental para a gente resolver problemas com eficiência e atender as necessidades dos clientes. Experimentar alternativas novas, resistir a fazer mais do mesmo e ter sempre essa atitude ativa em sugerir ideias e propor soluções. Então, é dessa forma que a gente desenvolve. Aqui a gente tem também uma descrição da competência, só para que vocês compreendam um pouco mais, para que fique um pouco mais palpável. Resolução de problemas e negociação. Então, como que eu desenvolvo também? Quando eu estabeleço acordos, compromissos que tragam benefícios e fortaleço o relacionamento. Quando eu tenho cuidado na forma de me expressar, de me comunicar. Quando eu demonstro interesse no entendimento que seja bom para ambas as partes, que eu saiba ouvir, que eu saiba analisar, que eu mantenho o autocontrole. A inteligência emocional vai ser importante nisso. Tomar decisões prudentes e prometer são aquilo que eu sou capaz de entregar. Atitude de liderança, eu acabei de falar sobre isso. Então, eu preciso me relacionar de uma maneira colaborativa. O que o mercado está apontando também? Um apagão de lideranças. Hoje, as pessoas não estão demonstrando tanto desejo em assumir um cargo de liderança. Então, o que o mercado está demonstrando é que o comportamento de colaboração, saber trabalhar em equipe, em equipes autogerenciáveis, também é uma grande tendência. Então, como que eu vou desenvolver isso? Demonstrando uma atitude positiva, demonstrando otimismo, transmitir segurança nas informações, influenciar e inspirar pessoas, compartilhar os meus conhecimentos, colaborar quando a gente vê que alguém está tendo algo que está impedindo ele a realizar o seu trabalho. Então, é sempre ser um exemplo de autoliderança e de entrega de resultados. Seguindo aqui, a gente tem a resiliência e a flexibilidade. Também eu posso desenvolver reconhecendo as minhas potencialidades e as minhas vulnerabilidades. O que significa isso? Eu preciso entender o que me aciona, o que me aciona sentimentos de raiva, de frustração, de medo, de nojo, e reconhecer que as nossas emoções elas são humanas. Então, nós não precisamos rejeitá-las. É importante a gente acolher com curiosidade o que nós estamos sentindo e reconhecer que isso não define a forma da gente pensar e agir. Então, o que a gente precisa é prudência, respirar fundo e pensar como que eu vou lidar com isso. É agir para encontrar soluções e ter curiosidade e disposição para experimentar novas formas e lembrar também da importância da gente manter um bom relacionamento para que a gente possa, então, se desenvolver. E isso é tão interessante, né? Trabalhando com profissionais, profissionais que são muito resolutivos. Muitas vezes eles se sentem muito incomodados com pessoas que são mais analíticas, que precisam de mais informações para tomar decisão. Então, é importante que a gente se autoconheça e conheça as pessoas que trabalham com a gente para que a gente possa lidar melhor, então, com esses sentimentos e essas emoções. A inteligência emocional também é muito importante. A gente já está, gente, avançando no horário, mas aqui eu quero só mostrar que a gente tem caminhos, tá, gente? Então, eu quero dizer que esse conteúdo vai ficar com vocês, agora eu vou só transitar para vocês terem uma noção aí do que a gente preparou para vocês, tá? Então, aqui tem foco no cliente, o que é e como desenvolver. E eu quero lançar para vocês esse desafio, né? De vocês estarem muito conscientes, né? Sobre o que eu faço, como eu faço, por que eu faço, qual é o resultado esperado de mim e da minha equipe, se eu estou me saindo bem, qual é o impacto, né, do meu resultado na empresa onde eu estou atuando, quais são as minhas principais qualidades que me permitem sentir orgulho e quais são os meus desafios para esse ano de 2023, pensando naquilo que eu preciso desenvolver, tanto de hard skills quanto de soft skills. E aqui, gente, nós temos ferramentas para o desenvolvimento. Então, aqui a gente trouxe indicação de livros, indicações, né? Então, para eu desenvolver foco em resultados, quais são as leituras? E aqui a gente tem leituras que são bem produtivas, são mais atuais, e aí vocês vão ter todo um roteirinho lá quando eu estiver lá naquela aba lá do PDI em ações. Aí eu vou ler aqui para desenvolver foco em resultados, esse livro, Gente de Resultados. A gente tem também livros para atitude de inovação, temos também para atitude de liderança, gestão de pessoas, gestão de pessoas pensando em diversidade e inclusão, cada vez mais, gente, nós precisamos aprender a lidar com a diversidade, e diversidade é muito mais do que receber as pessoas, é integrá-las, né? Uma máxima que a gente usa, não adianta só a gente convidar para a festa, a gente tem que dançar juntos. Então, nós precisamos estar mais abertos a isso. Gestão de pessoas, visão sistêmica, liderança, tem vários livros, melhoria contínua, educação continuada, ou lifelong learning, que é isso, né? Aprender para a vida toda. Então, isso é extremamente relevante. Foco no cliente. Flexibilidade, então, como desenvolver essa soft skill. Temos também inteligência emocional, né? Temos aqui indicação também dessas leituras da Harvard. Agilidade emocional, a gente fala muito mais sobre inteligência emocional do Daniel Goleman, e aqui a gente tem agilidade emocional da Susan David, é fantástica essa leitura, vale muito. Resiliência. Estou passando aqui um pouquinho mais rápido para a gente ter mais tempo para a gente finalizar e para as perguntas. Negociação, relacionamento. Então, aqui, gente, a nossa intenção é poder oferecer várias opções, comunicação assertiva, comunicação não violenta, extremamente relevante. Isso vai agregar muito valor. Esse livro também, Empatia Assertiva, é fantástico. Domínio de Processos, Comprometimento. Do comprometimento tem sete hábitos das pessoas altamente eficazes, ele já é um best-seller. Ética aqui do Cortella, eu sou fã dele. Responsabilidade. Eu adoro essa leitura que é de accountability, depois o desculpability e o culturability, que é a cultura de accountability nas organizações. Como melhorar a nossa organização, gestão do tempo, também isso nos engrandece muito na carreira. Aqui, para quem quer desenvolver cargos de liderança, visão estratégica. E também nós temos, gente, indicações de filmes, de séries. Tem bastante coisa, tá? Estou passando aqui mais rápido em razão do nosso tempo. Então, eu vou encerrar aqui, gente, a nossa apresentação, porque eu vi que tem bastante informação aqui no chat. Vou passar a palavra aí para o John para ele nos ajudar nesse bate-papo e nesses minutinhos que nós temos. A gente tem mais de 130 slides, tá, gente? É só realmente para mostrar para vocês o que vocês vão receber, tá? Muito obrigada. Estou aqui à disposição, John. A gente que agradece, Cris, uma chuva de conteúdo que teve aqui. O pessoal está aqui como, gente, porque geralmente nas lives o pessoal sempre pede, né? Ah, eu quero indicação de livro, de filme. A Cris já veio preparada, gente. A Cris trouxe inúmeras indicações aqui para a gente, além do conteúdo, claro, maravilhoso que você trouxe aqui. Eu peguei até alguns comentários. Cris, depois você olha, tem muito comentário maneiro no chat, tá? O Daniel estava falando, nossa, só conhecimentos ricos. O Michel falou, cheguei em casa do trabalho e já vim abrindo a live porque está muito boa. A Ana Campelo falou, que massa, muito bom. A Sabrina falou, sobre soft skills, que não adianta ter conhecimento técnico e não saber conversar, não saber conviver com os outros. As duas coisas precisam andar juntas. A gente agradeceu. E a Luana falou, sensacional essa live. Obrigado por desenvolver esse assunto de uma forma tão clara e objetiva, tá? Então, o pessoal está agradecendo demais aqui. eu estou feliz mais de estar aqui, gente. Muito conteúdo, muita coisa boa. Obrigada, Joe. Eu fui assim, né? Falando rápido, me desculpem se eu fui muito acelerada, mas a intenção era isso, era garantir que a gente pudesse compartilhar e principalmente que a gente demonstrasse que nós temos muitas possibilidades e trazer para nós essa responsabilidade. Se a gente se dispor a realizar o PDI, é sucesso. Lembrando que isso vem da consistência. se a gente se determinar a ler dez páginas de um livro, se eu não tenho ainda o hábito, três páginas de um livro por dia, a gente está ganhando muito. Também tem os filmes, tem os podcasts. Os podcasts também são uma fonte riquíssima de aprender, né? E quando a gente está em deslocamento, seja no ônibus, no metrô, no carro, a gente pode ir consumindo e se desenvolvendo. porque hoje a grande estratégia é como a gente usa o nosso tempo. E nós sabemos que é muito fácil a gente desperdiçar tempo com comportamentos, ações que são um pouco relevantes. Muito rápido, a gente perde o tempo muito rápido. A gente pega o celular, passa quatro horas. E eu quero assim pedir desculpa para vocês hoje que eu estou com duas telas, mas eu estava tentando colocar na... E esse é o desafio, tá, gente? Eu estou falando de uma vulnerabilidade porque eu tenho 48 anos, né? Então, eu estou cada vez mais aprendendo sobre essa realidade mesmo. Hoje eu já fiz uma palestra também pelo Zoom. Mas, enfim, né? A gente tem que se desafiar e enfrentar os desafios. Não, demais. Demais. Eu peguei algumas perguntas aqui e, de verdade, a galera está gostando muito. Acho que você está vendo no chat o pessoal e elogiando demais. Mas eu peguei algumas perguntas aqui bem bacanas também. Primeiro, eu peguei aqui a do Romulo, mas muita gente pedindo aqui suas redes, tá? Você pode passar seu LinkedIn, se tem YouTube, você pode passar no YouTube também para a gente... Para o pessoal conseguir te seguir, tá? Mais por dentro dos conteúdos que você passa para a galera. Então, gente, eu também vou confessar essa minha vulnerabilidade, tá? Como eu disse, sou geração X, né? E ainda estou engatinhando nisso. A empresa tem... A gente tem desde 2015 e, assim, a gente não tem site, né? O meu Instagram, eu posto algumas coisas lá, mas não muito profissional. O LinkedIn está um pouco abandonado, mas, assim, podem me mandar e-mail, podem me acionar lá no Instagram que a gente mantém o relacionamento, tá, gente? Realmente, fiquem à vontade. No último slide lá tem também o meu e-mail. Vamos ampliar aí o nosso relacionamento, tá? Tá ótimo. O LinkedIn é Christian e Egert mesmo, né, Cris? Isso. E no Instagram também. O Egert é Egert. Ótimo. Muito obrigada. Nada. Então, galera, já vamos lá no LinkedIn seguindo a Cris Egert lá, tá? O material. Tem muita gente perguntando o material. A gente vai pegar com a Cris esse material agora. A gente vai subir, igual a Princes está indicando aí no chat aí, a gente vai subir lá no lobby onde tem o lobby de conteúdos, tá? Esse material riquíssimo aqui. Eu já vou baixar na hora. Assim que chegar aqui, eu já vou baixar ele. Outra pergunta que eu peguei aqui da Letícia. Cris, posso colocar soft e hard skills no LinkedIn? Existe alguma forma padrão? Como eu ponho isso no LinkedIn? Então, assim, essas questões, elas sempre modificam, né? Já teve um tempo que a gente entendia que como profissionais a gente tinha que falar das nossas hard skills e deixar que as soft skills, os recrutadores e selecionadores identificassem. Porque é isso que eles buscam, né? Através de entrevistas situacionais, entrevista por competências para poder expor isso, né? Agora, tem maneiras sutis da gente colocar, né? Por exemplo, lá trabalho voluntário, a gente expressar aquilo que a gente acredita, a gente fazer comentários em artigos, em posts. Então, quando a gente faz o nosso comentário, a gente está transparecendo os nossos valores, os nossos comportamentos. Então, eu acredito que isso seja uma boa ponte, porque hoje, de fato, assim, a gente tem que ter esse cuidado sobre a forma como a gente se expõe. Não existe isso, gente, de que eu sou uma pessoa na vida pessoal, uma pessoa na vida profissional. Não. Nós somos um ser único integral e a pessoa vai avaliar isso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, cestou, no sentido, assim, fiz uma semana maravilhosa e agora eu vou descansar, eu vou me energizar para a próxima semana. E não assim, cestou, no sentido que desespero, não queria, não... Se eu tivesse dinheiro, eu não passava nem na porta daquela empresa. É isso, né? É sobre isso. Vocês falem sobre o propósito de vocês. Algo que é bem interessante é as leituras do Simon Sinek. Comece pelo porquê. Quanto mais a gente exercitar, entender o nosso propósito, né? Qual é a nossa... a nossa contribuição para o mundo e como a gente quer impactar. Então, exercitem isso. Claro que, à medida que a gente vai avançando, tendo experiências, a gente vai aprendendo mais, né? No início da carreira, às vezes, a gente não sabe exatamente o que a gente gosta, o que não gosta. E é o que eu vejo que é relevante em gestão da carreira, gente, é se arriscar. Não fiquem presos. Eu tenho uma cliente que ela começou numa empresa bem renomada, como na área administrativa, foi para a Controler, mas ela sempre quis ir para a Humanas. Hoje, ela é gerente de marketing da própria empresa. Legal. Então, observem como ela se dispôs, ela estudou e foi um trampolim. E o que garantiu muito foram as competências comportamentais. Então, isso é a vida convencente. Obrigada, John. Temos mais perguntas? Temos, temos. É engraçado que você falou sobre se arriscar, né? E eu não sei, né? Vamos lá, vamos ver agora, né? Alguém está aqui desde a primeira live de hoje? Bota aí no chat para eu saber. Se alguém está aí desde a primeira live. Porque em todos os momentos, Cris, a conversa acabou em se arrisque. Em todos os momentos é como se arrisque. E a gente está terminando aqui, ó. Um monte de gente está aí desde a primeira live. A gente terminou falando aqui, né? Sobre se arriscar mais uma vez na última palestra. Então, gente, é isso. Se arrisque, tá? A última perguntinha aqui, Cris, que eu peguei aqui do Gabriel. Ele botou assim, Cris, como eu consigo melhorar minha habilidade para lidar com o imprevisível e dificuldade que aparecem durante o meu trabalho? Você tem alguma dica? Ótimo, com certeza. Então, é poder reconhecer que isso vai acontecer. E quanto melhor a gente aprender a lidar com isso, mais a gente se desenvolve. Então, mais uma vez, observem como isso está muito relacionado com o nosso comportamento. Pessoas que são mais analíticas ou mais planejadoras, elas gostam das coisas, né? Mais lineares, né? O passo a passo, as coisas com previsibilidade. Então, quando a imprevisibilidade acontece, isso gera frustração, gera incômodo. Então, respira fundo e reconhece que isso é do jogo, né? E você pode ter alguns recursos. estou aqui, né? Estou vermelho, né? Estou com raiva. O que eu posso fazer para voltar para o meu equilíbrio? Então, por exemplo, eu posso, se eu sentir assim, e aí a gente consegue ver, né? A pessoa fica vermelha. Então, algo que a gente pode fazer, por exemplo, eu vou sair, posso fazer um exercício de respiração. Eu posso lavar as mãos, eu posso pegar algo gelado. Quando a gente coloca as mãos em algo gelado, gente, o que que acontece? O nosso cérebro, ele capta isso e aí ele vai atuar lá no nosso sistema parasimpático, isso vai nos ajudar a retomar a emoção. Então, a primeira coisa é lida com a emoção e lembra disso. A imprevisibilidade faz parte. E quanto melhor eu lhe dar e ter esse comportamento resolutivo, adaptativo, mais longe eu vou. Então, é importante que ele se reconheça. É porque, às vezes, as pessoas que são mais executoras, que são mais orientadas para a ação, para o resultado, elas não se incomodam. Ao contrário, elas fazem isso. Elas vão fazendo. Se der errado, elas vão melhorando porque é uma tendência de comportamento. Então, isso tende a não deixar tanto essas pessoas tanto em desconforto quanto aquelas que são mais, têm um comportamento mais conforme que a gente diz, que a conformidade é um valor, as coisas organizadas, com a previsibilidade, como eu falei. Então, é isso. Nós precisamos pensar em estratégias, respirar fundo. Se eu não sei como resolver, quem pode me ajudar? E isso é tão relevante, gente. Quem pode me ajudar é uma atitude de humildade, não é uma atitude de humilhação. A gente não tem obrigação de saber tudo, de ter todas as respostas. O que nós precisamos é estar dispostos a isso. Se a gente tem um problema, já tenta alguma solução. Em quem eu posso perguntar, seja dentro ou fora da empresa, claro, reservando as informações do cliente, da própria empresa, mas tem uma atitude proativa. isso pode ajudar muito. Deixa se respondeu, John. Não, respondeu demais. É? Obrigado, mas respondeu demais, cara. De verdade, essa dica do gelado eu vou usar se eu estiver estressado ou acontecer alguma coisa. Vou segurar uma coisa gelada pra acalmar. Isso. E a própria respiração, né? Aquela respiração que é inspira pelo nariz, segura um pouquinho e expira lentamente, né? A gente faz uma seis. Por que que isso nos ajuda, gente? Isso faz com que a gente... É um mais tem fumes, né? A gente vai pro estado de atenção plena que a gente se retira do problema, respirar oxigênio no cérebro e faz com que a gente volte mais produtivos. Então, são recursos que sim, né? Porque oxigênio no cérebro a gente pode, com certeza, se beneficiar muito. Excelente. Olha, Bruno tá dizendo que ele faz direto quando o estresse tá demais. E é importante falar, tá, gente? Falem com os amigos. Aquilo que a gente dá extravasa através da fala e a gente fica acumulando dentro, qual é o resultado disso? É estresse que pode depois evoluir pra estados deprimidos, depois estados depressivos, estados ansiosos, burnout. Então, como a gente vai se proteger? Falando das nossas emoções, compartilhando as nossas dificuldades, olhando para os nossos sucessos, fazendo exercícios físicos, tendo lazer. Então, nós precisamos é ter uma vida mais equilibrada pra que a gente possa, de fato, ser mais produtivos. Demais, gente. Uma aula aqui com a Cris. Cris, queria te agradecer, tá? A gente vai estar encerrando aqui a live. Antes, eu vou deixar esse espaço aqui pra você se despedir da galera e eu volto aqui. Mais uma vez, Cris, muito obrigado. Demais, incrível. Incrível. Ó, obrigada. Eu amo, né, o conhecimento, amo compartilhar conhecimentos. Também fui professora de pós e MBA e é um universo que realmente me atrai muito a questão do compartilhar. Então, gente, realmente contem, contem com a gente, né? Na empresa, é uma estrutura pequena, a gente tem mais duas profissionais, mas que colaboram muito, então, tenho a certeza de que a gente vai se empenhar pra poder apoiá-los. Demais, Cris. Pessoal, nossa última live foi incrível. Nessa edição da feira, eu até peguei aqui, né, a gente falou sobre, nas palestras, né, jornada do currículo campeão, jornada nas plataformas digitais, falamos sobre network, como mandar bem na entrevista de emprego, falamos sobre carreira internacional, autoconhecimento, pitch de sucesso, emprego dos sonhos, empreendedorismo e soft skills aqui agora com a Cris. Ou seja, depois dessa feira, com todo esse conteúdo que foi passado pelos grandes nomes do mercado, né, a gente chega à conclusão que vocês estão prontos pra arrasar no mercado de trabalho, com certeza, tá? E esse é o intuito, né, e esse é o porquê a gente aqui da área de carreiras da sua instituição acorda todo dia pra fazer isso aqui, pra impactar a carreira de vocês com muito amor, com muito carinho, e eu tô falando por mim, pela Larissa, pela Princess, pela Nanda, pela Aline, pela Débora, pelo Kaique, pela Fernanda, pelo Damião, que tá aqui com a gente, pelo pessoal da Vero, e, gente, não acaba por aí. Até a minha noite, a feira vai estar aberta, tá? Então aproveitem as oportunidades, os estandes, se candidatem nas oportunidades e arrasem no mercado de trabalho. Tchau, Cris, tchau, Damião, tchau, gente, até o próximo evento de carreiras. Tchau, 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 Tchau,